A quanto tempo eu te disse aqui Desisto não dá mais Procurei todas as formas de amar E mesmo assim nem sempre fui capaz Eu tentei te avisar bem mais que uma vez Não me levaste a sério quando eu queria dizer Jogaste tudo a perder Vou seguir outra direção Ganhei asas para voar, não vou mais sofrer Ficam marcas tão profundas, não vou esquecer Que eu fiz tudo por ti Mesmo quando me dizias Que não vou seguir o meu coração Eu não quero ter mais nada para conversar Se sou eu que estou errado Eu não vou ficar ao teu lado Eu bem sei que não mudas e nem queres tentar Ficar do lado da razão Ficar do lado da razão Espero que encontres o melhor para ti Já que eu não soube ser A metade que não querias perder Vai ser melhor assim para nós os dois A ferida vai fechar O tempo vai curar Eu quero lembrar-me desta história E um dia dizer Que foste mais do que prazer Vou seguir outra direção Ganhei asas para voar, não vou mais sofrer Ficam marcas tão profundas, não vou esquecer Que eu fiz tudo por ti Mesmo quando me dizias Que não vou seguir o meu coração Eu não quero ter mais nada para conversar Se sou eu que estou errado Eu não vou ficar ao teu lado Eu bem sei que não mudas e nem queres tentar Ficar do lado da razão Vou seguir outra direção Ganhei asas para voar, não vou mais sofrer E com marcas tão profundas, não vou esquecer Que eu fiz tudo por ti Que eu fiz tudo por ti Mesmo quando me dizias Que não vou seguir o meu coração Eu não quero ter mais nada para conversar Se sou eu que estou errado Eu não vou ficar ao teu lado Eu bem sei que não mudas e nem queres tentar Ficar do lado da razão Ficar do lado da razão